Minhas amigas prefeitas, meus amigos prefeitos, como todos sabem, estamos passando por um momento delicado em todo o mundo. Por isso, precisamos de trabalho unido e integrado para dar respostas rápidas e eficazes para atravessar essa crise do Covid-19. Por ora, faço esse comunicado por aqui para evitar reunião com mais de 100 pessoas. Envio esse vídeo para encurtar a distância e para passar algumas informações do que estamos fazendo e do que propomos que as prefeituras façam também. Publiquei dois decretos tratando das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Chamo a atenção para a suspensão das aulas da rede estadual por 15 dias a partir da próxima segunda-feira. As crianças e jovens, apesar de não estarem no grupo de risco, são vetores para aqueles mais vulneráveis. Para evitar maiores transtornos, especialmente aos mais carentes, continuaremos disponibilizando a merenda escolar na própria escola nesse período. Se for necessário tempo maior de suspensão das aulas, avaliaremos outras formas. Recomendo que as prefeituras façam o mesmo. Orientem as pessoas em seus municípios para evitarem aglomerações, festividades públicas, religiosas, eventos esportivos. Orientem ainda a lavarem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Tomarem cuidado com os idosos e que, se surgirem mesmo assim os sintomas, procurem o posto de saúde ou a UPA mais próximos. A rede hospitalar deve ser utilizada em casos mais graves. Qualquer dúvida, eu e o secretário da Saúde, Alexandre Aires, estaremos inteiramente à disposição. Prevenir é o melhor remédio.